Olá! Hoje eu vim fazer pra vocês a resenha do Bepontol Derma, que eu ouvi muitas pessoas falarem e eu resolvi testar. Aí eu comprei ele, vem numa embalagem assim, num vidrinho de 50ml, assim, e eu testei ele por 5 semanas, em duas máscaras de hidratação, que eu já havia experimentado antes e experimentei dessa vez com ele pra ver o que eu acho da máscara. Então eu experimentei com duas máscaras da mesma marca, que é da Haskell, só que uma é o de mandioca e a outra é a máscara térmica de queratina. A máscara de mandioca, eu pura, eu não gostei muito dela, ela não deu um efeito no meu cabelo, deixava meu cabelo muito seco. E eu experimentei com o Bepontol, eu experimentei o Bepontol por 5 semanas, alternando as máscaras, e a de mandioca que eu não gostei muito com o Bepontol, ela ficou muito melhor. E a máscara de queratina, a máscara térmica, eu amei essa máscara. E com o Bepontol, eu nem preciso dizer que eu amei muito mais, ela deixou, assim, o cabelo bem derretidinho, bem gostoso, bem macio, eu adorei. Eu usei assim, a cada duas colheres de máscara de hidratação, eu coloquei uma colher de Bepontol. Eu achei que o meu cabelo ficou muito mais grosso, porque as pontas do meu cabelo, como vocês podem ver, tá bem mais clara que a parte de cima. Porque eu clareei um pouquinho as pontas, eu fiz uma californiana bem disfarçadinha. Só que as pontas do meu cabelo ficaram muito finas, muito ressecadas, ficou igual cabelo de boneca, bem espigado. E quando eu fazia escova, o meu cabelo ficava muito ressecado, com muito frizz, ficava duro, de tão seco. Aí, usando esse Bepontol, gente, o resultado da escova ficou muito melhor. O fio do meu cabelo tava muito fino, porque ele perdeu massa. Ficou muito mais encorpada, muito mais grosso. Assim, amei o resultado. E uma comparação que eu fiz com o Bepontol foi... Eu já experimentei essa máscara da Kerastase, a Nutritive. E misturando essa rasca, o Keratina, com o Bepontol, eu achei o resultado muito parecido, até mesmo melhor, do que o da Kerastase, a Nutritive. Eu gostei muito da Kerastase, do efeito que ela faz, eu só uso ela uma vez no mês, durante a semana. Eu usava o Rascal Keratina, proteção térmica, semanalmente, porque é uma hidratação bem mais fraca. Mas com o Bepontol, nossa, eu amei o resultado. Eu usei uma vez por semana. Eu recomendo, esse foi o efeito que eu vi no meu cabelo. Eu recomendo pra vocês usarem e testarem e colocar aqui embaixo o que vocês acharam. Responder com a resenha também aqui embaixo, vou adorar ver a resenha de vocês, saber o que vocês acharam. Porque cada cabelo é um tipo, né? Nós não podemos negar isso. Bom, meninas, eu espero que vocês tenham gostado da resenha. É uma resenha breve, não tem muito o que falar desse produto. Assim, eu paguei R$20,00 nesse vidrinho e, assim, durou muito, porque eu usei 5 vezes e ele ainda está... Ele ainda está por aqui, ó. Meu cabelo é muito grande, como vocês podem ver, muito grande, muito cheio e rendeu bastante pro meu cabelo. Rende bastante, vale a pena o valor do produto. Fica uma hidratação bem forte, eu recomendo. E espero que vocês tenham gostado. Tchauzinho e até o próximo vídeo. Beijo! O que foi? Barolhinho na tampa, você está batendo um negocinho. Ai, amor, poxa, isso não tem nada a ver. Todo mundo faz coisas estranhas. Eu usei assim. A cada uma colher de máscara, eu coloco... A cada duas colheres... Ai, baguncei. Já acabou, era só isso que tem aqui. Deixa eu arrumar. Chilli que é a pedida. Tchau! Música Música Legenda Adriana Zanotto